E para mim é muito grato ler este texto na medida em que, quando o escrevi, era justamente nisto que eu pensava, justamente na vontade de fazer, na crença que é necessária para levarmos as nossas vidas adiante, porque sem esperança, sem crença, sem ilusão até, no melhor sentido da palavra, talvez no sentido mais profundo da palavra, paralisamos. É tão bom ter a melhor ideia da vida. Mesmo que se tenha três ou quatro vezes por semana a melhor ideia da vida, é tão bom de cada vez que acontece. Ao encontrar-se um novo sentido, é o mundo todo que renasce. Uma boa ideia carrega em si o tamanho do mundo, uma espécie de felicidade incandescente. A explosão de um fósforo. A ideia inicia-se num ponto. Existe um mistério essencial nesse instante que separa o nada de qualquer coisa. O nada é transparente, pode ser atravessado por gestos e preenchido. A ideia é qualquer coisa e, por isso, fascina, cativa a atenção, como as lareiras das manhãs de inverno. A ideia ateia-se, expande-se através do sentido. Uma ideia pode incendiar o mundo inteiro. Os exemplos são tantos, é desnecessário enumerá-los. As ideias são fogo, fazem corar as faces. Quando se tenta contar uma ideia, luta-se com os limites das palavras. Nesse momento, a esperança é que o outro se possa inclinar nas janelas dos nossos olhos e, descobrindo-se no alto de uma torre, possa ver tudo o que contém. A ideia, horizonte, distância. Então, pode muito bem acontecer que o outro fica a olhar com o rosto impassível, anestesiado, pálpebras, semitos caídas, até ao momento em que, perante o silêncio e a obrigação de se pronunciar, diz não, acho que não vai correr bem. Nesse momento, há algo que nos é roubado. Perdemos as chaves de casa. Estamos de repente numa cidade estrangeira. Deixamos de saber quem somos. Nesse momento, há uma reação térmica. Fogo versus gelo. E há um desapontamento sem direção. Não sabemos se estamos decepcionados com o outro por não ter conseguido compreender o alcance da ideia que tentámos descrever ou se estamos decepcionados connosco próprios por não termos sido capazes de descrevê-la ou se estamos decepcionados com a ideia por não ser à prova de descrença. É como se perdêssemos para sempre algo insubstituível. Um par de botões de punho que passaram de geração em geração. Este é o momento de dizer a esses pessimistas disfarçados de prudentes, de racionais ou de razoáveis, que não. Dizemos não ao não deles. Quando nunca se tentou contradizê-los, parece difícil. As primeiras tentativas de resposta, magoadas, escorregam nas paredes da sua intransigência. Mas a prática demonstra que é incrivelmente fácil resistir-lhes. Basta deixar que a sua descrença nos atravesse. Basta transformá-la em silêncio. Subtrair com uma seringa invisível todo o sentido à sua descrença. Basta não acreditar nela. A sua decepção total e permanente para com o mundo não nos arrastará. Além disso, o impossível deles, aquilo a que chamam impossível, é a matéria a que aspiramos. Temos fome desse impossível e é nele que exercemos a nossa ação. Antes de serem possíveis, os telefones, os aviões ou os telecomandos eram impossíveis. Como é que alguém pode acreditar que duas pessoas sejam capazes de falar e ouvir-se a milhares de quilómetros de distância? Como é que alguém pode acreditar que máquinas, apesar em toneladas, levantem voo, carregadas de pessoas e atravessem oceanos? Como é que alguém pode acreditar que se possa apontar uma pequena caixa de plástico para um retângulo e carregando em pequenos botões, se mude imagens em movimento na superfície desse retângulo, escolhendo entre dezenas de alternativas que chegam por cabos enterrados no chão? 5 notícias. O impossível de antes sempre foi possível. Apenas não tinha acontecido que alguém tivesse sido capaz de chegar até ele. Faltava a quantidade de pessoas que acreditaram, que perseguiram o filão até o demonstrarem e construírem. O mesmo acontece com o impossível de agora. O impossível de agora não deve ser muito diferente do impossível de antes. Por sua vez, o impossível, mesmo o impossível, existia num e continua a existir no outro. Mas como não pode ser distinguido do impossível que será possível no futuro, a hipótese mais criadora, aquela que propõe mais esperança, é a que considera que tudo o que formos capazes de imaginar poderá ser materializado. Ou seja, todo o impossível poderá vir a ser possível. Assim, não há nenhum motivo para fazer cara de peido e dizer não, acho que não vai correr bem. Em primeiro lugar, porque a imaginação expande o mundo ou expande aquilo que somos capazes de ver nele, o que é a mesma coisa. Em segundo lugar, porque é muito provável que o correr mal deles seja o nosso correr bem. Obrigado. Obrigado.